E ae galera do Rebouche, beleza? Tá todo mundo dormindo aqui e eu vou fazer minha reação sobre o trilho do Thor Mas, eu não estou sozinho Galera, e minha irmã vamos reagir aqui ao trilho de Thor Ragnarok, beleza? Então, vejam aí Ana, sai daí Eu também, Ana, é Thor Bota aí, bota aí Bota aí Bota aí Bota aí So much has happened since I last saw you Ae 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 ahhh o que a gente olha aqui oh vamos fazer o mesmo o que eles são! O que é isso? Eu te vou ver Eu te vou ver Eu te vou ver Eu te vou ver Ah, a perna Oh, meu Deus Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Eu não sou a Kareme ou a monstera Eu estou com a Deus Eu tenho a morte O que você é o god de novo? 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 Eles já sabem o que esperar pelo amor de Deus Eu e a minha irmã estamos muito animados para esse filme Eu acho que vai ser do carão Vai ser uma estoura Só daquela rapidinha ali que deu a batalha do Thor e do Hulk Deve ser louca Mas já mostraram que eles vão se resolver Pelo menos não mostraram que não Agora eu quero saber um lance Porque teve trilha de guerra infinita E o trilha começa com o Thor ferrado E o ator que faz o Hulk falou que o final desse filme não vai ser bom Então, será que os guardiões da galáxia já podem aparecer no Thor 3? É... O negócio pode ser o bichão, tá ligado? Então galera, coloca aí nos comentários o que vocês acharam desse trailer É... A minha reação foi essa Da minha irmã o negócio foi estourando Então, dá um like no vídeo Se inscreve no canal se você é novo Ver os vídeos que eu faço por aí Fala de aqui, filme, série Dê uma dessas reações loucas aí E a gente se vê por aí, beleza? Falou! Tchau Tchau Chau Quero ver um bico Transcrição e Legendas Pedro Negri